...que foi a reforma do Teatro Nacional de São Carlos a partir de 1970. O que acontece é que em pleno, pleno não, que havia na fase de qualquer modo, em pleno era pleno, no final dos anos 60, dá-se a morte do diretor do Teatro Nacional de São Carlos, que era diretor já há muitos anos, que era o Dr. José C. Figueiredo, conhecido no meio cultural e artístico português pelo Filipe. Este senhor morre no final de 1969 e, portanto, um lugar que é vitalício, o lugar de diretor do Teatro Nacional de São Carlos é vitalício, o que já diz muito, que é a ambiência deste nosso país. Esse homem, portanto, qualquer formação musical, qualquer formação psicológica, que pouco percebia a Dota, que foi percebente, um santo que exerceu durante muitos anos, esse jovem chegou a diretor que era o Teatro Nacional de São Carlos, mas simplesmente porque era acerto ao regime. Então o regime em certaine qual é o bom salazarista que tem a vontade de ser a mausia, ele tinha feito umas parólicas na rádio, com todas as musicais, até mesmo que é o país, parodiano, é um ideal para ser diretor do Teatro Nacional. Então o santo, o Dr. José Figueiredo vem para aí. Felizmente ele já era inteligente e como inteligente tinha consciência das suas limitações. E como consciente das suas limitações, ele soube aconselhar-se com pessoas sábias, nomeadamente, os bons feiras branco. Foi sempre o seu conselho. E ele alterou programações dos homens em função dos conselhos que recebia dos bons feiras branco. E eu tenho aqui também uma primeira fase no maestro Pedro, que fez branco tivo da pessoa que aqui no Múnich Mendes. Olha, neste momento eu estava ao lado do meu pai, quando o meu pai recebeu a notícia, o doutor Jardim Verde, que ele que sentia profundamente, que tinha estima pessoal, que tinha uma relação a algo simboliosa, com diferentes habilidades, mas tinha estima pessoal e eu sempre muito bem e bom como eu. Nós recebemos um doutor Senema, se eu me recordo, ao fim da manhã, dizendo Morreu o filho de Jesus. O doutor Senema, que era do doutor José Serra Fumigal, não sei se ele está aqui na sala. O doutor José Serra Fumigal, ali porque o pai, disse Agora, olha, ou és público ou sou público. É a primeira pessoa, o Real Ministro Icón. Eu sei que ele disse isto exatamente, porque eu estava ao lado, o governo de Jesus Icón, por favor, reproduziu a frase. E, de facto, assim foi. Estes dois nomes foram nomes que circularam no gabinete do ministro, que é, então, o José Manzaraia. E o José Manzaraia, eu sei que ele o disse, tomou a iniciativa de se aconselhar com algumas pessoas, consultou algumas pessoas. Ele nunca me disse quem eram exatamente as pessoas todas, mas eu sei que um deles era o Sr. João Ferrova da Silva. Eu sei que o João Ferrova da Silva aconselhou o nome do meu palco. E havia outras pessoas. Ora, principalmente, para os mais jovens que estejam, convém-me recordar que estamos em fase fascista ainda, a democracia ainda bem nobre e restante, e João Ferrova da Silva é uma boa posição. Eu revelei há muito pouco tempo, no extenso ativo, também é convido para o PCP que publiquei no caderno vermelho, no último caderno vermelho, está continuado a ser tudo, no 17, que é o meu, deixo, ou seja, nesse extenso ativo, eu publique, revelei pela primeira vez, a circunstância de o meu pai ter sido militante ativo do Partido Comunista de Direitos. Não sei se o José, porque o senhor me disse, Mas, de facto, nos anos 40 e início dos anos 50, o meu pai teve essa militância, que já foi a defesa de referência, e abandonou depois o Partido, em anos 50, no sentimento da morte do pai em 55, e a sua saída do Partido Comunista, ou um grego que geralmente acontece, quando as pessoas saíram do Partido Comunista, não foi uma dissidência ideológica, foi uma questão de ordem pessoal, é que eu relato uma pedida, agora não vou aqui estar a dizer. Rapaz, estamos com um regime fascista, e põe-se a hipótese do diretor do Mediato Nacional ser um homem com um trabalho passado e presente de oposição, um homem da oposição num lugar de destaque da cultura de Piedra. Seria improvável, radicalmente, que João Freire dos Brancos fosse condenado. O que acontece, ou o que aconteceu, é que um ano antes da morte do Dr. Figueiredo, ou menos do Dr. São Paulo, o Salazar, que tinha aquela queda da cadeira, disse o Ebrarel, um homem que eu lamento, pessoalmente, mas com vista sociopolítico, não tenho já tanto ânimo para a vida em que a paz, e, provavelmente, uma dissidência moral, não se sente. mas tinha subido ao poder, a ocupar de lugar presidente do Conselho, como se dizia na altura, hoje dizia primeiro-ministro, o professor Marcial Queira. Ora, meu pai esteve nessa altura, e como intelectual ativo na sociedade portuguesa, o meu pai teve ali uma grande ilusão. Quando o Marcial Queira nos chegou ao poder, ele, aliás, como muitas outras boas almas, tiveram a ideia que aquele homem devia ser um estandarte da mudança, e ser capaz de, apebrar com a chowla, do fascismo, que é obviamente dito, e entrar num processo de democratização dos governos. Marcial Queira é uma pessoa de grande nível intelectual, eu tive o prazer de conhecer, com alguma proximidade, e do meu pai também conheci. Marcial Queira tinha uma grande estima, e uma grande consideração pelo meu pai, nomeadamente, um dos irmãos do Marcial, o António, o irmão António, que eu já há um tempo não tenho notícias dele, mas que prolonguei também a avisar com ele, portanto é também um amigo meu, o seu irmão António, que era um amigo índio de nossa casa, uma eternidade inferior, que ele quase todos os dias passava por a nossa casa. E o Rápido ia também, que há certa essa ligação, esse elo mais íntimo. E eu, junto saber, que Marcial Queira teve aqui um papel importante, dando a conhecer ao seu ministro, Hernando Sarayda, que gostaria, que vinha com bons olhos, a opção por uma pessoa que não era do Regido, ao contrário, que era um opositor do Regido. E assim foi, Hernando Sarayda, com base a chá de consultas, vinha feio, e em meu entendimento, o Hernando Sarayda nunca me disse isso, mas como um sinal forte da parte do seu superior hierárquico, o presidente do Conselho, resolve avançar esta anunciação dos pontos de frente das leis como diretor do Diário Nacional de São Carlos. E isto é uma bomba, um meio cultural na altura, logo que a notícia foi recebida, a nossa casa foi infadida, literalmente infadida, por centenas e centenas de telegramas, de pessoas de todos os quadrantes biológicos, estavam lá os mais salazaristas, os mais salazaristas, alguns até mais salazaristas, e os professores da esquerda, a saudar o acontecimento. E é engraçado que, na maior parte, eram telegramas, houve também outro tipo de cinema, houve cartas e tudo isso, e nessa expressão de júbilo, de satisfação, as pessoas recolhiam, quase, vereadamente, uma especial expressão inglesa, que é The Right Man, no Americano. Obrigado. e